Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ei, Mia, prazer ter você conosco de novo Muito obrigado, Afonso, muito obrigado Eu fico feliz como se estivesse aí em Arixá Pois é, você teve um estado, você e Patrícia aqui conosco Tão feliz durante o ano que você foi homenageado Pois não, eu estou aqui no Cine Teatro Tiradentes Você esteve aqui comigo Eu lembro bem, lembro bem, sim Dessa vez vazio, é claro Eu gosto sempre de informar que nós estamos cumprindo todos os protocolos De segurança da Covid, ditados pela OMS Estamos com uma equipe de 25 pessoas aqui fazendo essa aventura Desde quarta-feira às 16 horas até agora E vamos mais um pouco, completando 100 horas ininterruptas de literatura Parabéns Essa aventura maluca Mas todos seguros, todos cumprindo todos os protocolos que a Covid, que a segurança exige Decidimos fazer isso, Mia, por uma questão de pura alteridade Sabemos que a grande maioria das pessoas nesse planeta está em casa Ou se não está em casa, está resguardada Trabalhando, mas resguardada Então fizemos essa aventura Ditada por essa frase do nosso amigo, nosso querido José Saramago Que é, não há uma língua portuguesa Há línguas em português Coisa que você também, nós já conversamos várias vezes Sobre essa diversidade da língua portuguesa E hoje eu informo a todos que até agora a gente não conseguiu fazer o contato com Ailton Krenak Algum problema deve ter acontecido, mas nós continuamos tentando Vamos continuar tentando até colocar ele na tela Nós temos que cumprir o cronograma E o Mia, durante esse período, desde que eu o convidei até agora Fez uma palestra de aproximadamente seis horas Sobre o tema proposto para nós Que é o futuro Que é o futuro das almas e desse planeta Mia, muito obrigado por estar conosco É uma honra sempre falar com você Obrigado É uma alegria E queria que você falasse um pouquinho do tema Enquanto o Ailton não chega Enquanto o Ailton não chega Parece um verso Então eu, no princípio, confesso que eu fiquei Fiquei um pouco estranhando esse título, o escolhido Em particular as almas Que me parece que surgiu com uma certa dimensão fúnebre no princípio Mas depois aprendi a gostar e gosto muito dessa ideia De que há almas no plural Porque aqui, de acordo com a concepção originária das culturas moçambicanas Não são só os humanos que têm alma São os bichos, as plantas, as árvores, os rios A serra, a pedra, o mar Tudo isso tem alma, não é? E nós podemos falar com esses deuses Com essa entidade que é divinizada, que é sacralizada Da mesma maneira que falamos com os nossos deuses E, portanto, isso me dá a ideia Que eu acho que é importante Que estamos no mesmo nível Não há aqui uma hierarquia Entre criaturas, não é? E penso que essa possa ser uma contribuição feliz Em que eu imaginaria que o nosso amigo Ayrton Também pudesse trazer qualquer coisa semelhante Nesse outro lado do oceano Então, eu não quero ser chato Mas provavelmente há duas ou três coisas que eu imaginei Que eu poderia dizer Tendo o Ayrton como dialogante Mas eu acho que hoje Quando se fala na natureza É necessário ter em atenção Que é preciso questionar A ideia que nós temos da natureza Quer dizer, há ideias que são Profundamente arregadas Que nós tomamos como certas, não é? Mas que talvez seja importante Parar um pouco E repensar isso Por exemplo, uma das coisas que penso Que é importante nós revermos Sem querer, nós estamos reativando O mito bíblico da Arca de Noé Quando a gente sabe Noé, ante esse dilúvio que se avizinhava Quis salvar a vida Por mando de Deus Mas ele esqueceu-se de uma coisa fundamental Que era acolher as plantas Nessa Arca, não é? Nessa Arca messiânica Ele só salvou os animais Agora, nós estamos reeditando De alguma maneira Essa ideia simplificadora Do que é a natureza Nós agora Bom, já incluímos as plantas Já estão a um certo nível Tem um certo patamar de respeito Mas nós estamos deixando de lado Aquilo que está para além Da nossa percepção visual Essas criaturas de dimensão Microscópia Isso que a gente chama Os seres invisíveis E que eu mesmo quando aprendi Eu sou biólogo Quando aprendi a biologia Quando tirei o meu curso Chamávamos os seres inferiores, não é? E agora este vírus Vem mostrar Que essas criaturas Que nós Menosprezamos, não é? Secundarizamos Elas são realmente Os grandes maestros Desta orquestra Se há alguém que Refabrica constantemente A própria vida Os mecanismos básicos da vida Não são os oceanos Não são as florestas Não são os organismos Que são nossos Digamos que são Da nossa dimensão Mas são esses outros Que existem dentro de nós E que nos fazem Repensar a nossa própria identidade Como sendo uma identidade Puramente humana Nós somos humanos Porque temos esse lado não humano Que não é só que Esses estranhos Estão morando dentro de nós Não estão morando Eles são Parte de nós Outra coisa que eu acho Que talvez valha a pena Pensar É Há uma ideia muito romantizada Da natureza Nós falamos da mãe natureza É uma imagem muito bonita E é muito poética Tem um apelo Para a mobilização Para uma causa ambiental Mas Mas é preciso ter cuidado Que essa Essa ideia de uma mãe natureza Às vezes Purifica a natureza Como uma entidade Imaculada Como se não houvesse Na natureza Esta dimensão Do conflito Da desarmonia Do desequilíbrio A natureza Essa Essa imagem Imaculada De natureza Traz muito Esta ideia De que é A obra de Deus E portanto sendo Uma obra de Deus Ela tem que ter Uma assinatura Que revela Uma perfeição Ela já está acabada Isso não É Um minuto só Ailton Houve um pequeno mute Para o Ailton Entrar Um minuto Ailton Está ouvindo? Boa tarde Sim Que ótimo Estou te ouvindo Que bom Que bom Que bom que você está conosco Mia Desculpe Nós interrompemos O seu raciocínio Mas entrou conosco Agora O nosso querido Ailton Krenak Boa noite Ailton Boa noite Afonso Que ótimo Parabéns A Fria Lachá E o senhor A essa edição Vitoriosa No meio De um certo Nebuloso inverno Parece que sol Parece que dá sol Que ótimo Estou muito feliz E te agradeço Esse convite Maravilhoso De estar junto Com você E com o nosso Querido Mia Conversando um pouco Sobre tudo Muito obrigado Desculpe Mia Te interromper Por favor Continue Tem que tirar O Mia O Mia Está anotado Mia Você tem que Tirar o mute Do seu microfone Você está anotado Ok O que eu estava dizendo É que Não me interrompeu nada Porque Para receber o Ailton Nesta conversa É preciso estar inteiro Preciso estar Estar E cumprimentar Deste Deste lado Da África Nesta distância Tão Tão Incomensurável Dar um abraço Que a gente sabe Que não pode dar Agora fisicamente Mas dar um abraço Ao Ailton Um abraço Então Eu estava falando Um abraço mesmo Eu estava falando Em termos Da necessidade Que eu sendo Também ambientalista E sendo alguém Que trabalha Com a natureza A necessidade De rever Alguns conceitos Sobre Sobre O que é a natureza E portanto Eu estava dizendo Que muitas vezes Nós romantizamos A natureza Como a ideia De que é Sendo a mãe Natureza Pensamos Acreditamos Que ela Se revela Como uma entidade Pura Sem Sem Esta dimensão De conflito De coisa De desarmonia De coisa Que precisa Estar em busca Da sua própria Da sua própria existência Portanto Incompleta Que está Em construção Permanente Esta ideia De uma natureza Imaculada É muito Transcrita Daquilo Que seria A obra De Deus E portanto Seria uma obra Já acabada Já terminada Já perfeita Imaculada Não é assim Também Eu só vou falar De dois Três coisas Pequeninas É que Muitas vezes Os movimentos Ambientalistas Aqui eu De quem eu faço Parte Também Defendem Uma natureza Como se Prolongássemos Esta ideia Bíblica De que Cabe À espécie humana Cabe Estava escrito Aos homens Cabe À espécie humana À administração Do planeta À administração De recursos Vivos E portanto Nós Mesmo que seja Nessa ação positiva De salvar O planeta Somos nós Que estamos No centro E atribuímos À nossas próprias Espécie humana Alguma coisa Que não é Realmente Não é o nosso lugar Nosso lugar É Defender a natureza Mas principalmente Entender Melhor Essa natureza Entender Que somos Parte dela Que não Estamos separados Que não nos compete Esta ideia Esta missão Messiânica De salvar E só Defendemos A natureza Se entendermos A nós próprios E ao nosso lugar Dentro dessa Disse que a gente Chama 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 de natureza Que para mim É a própria vida Depois também Por último É preciso Aprender a dar Nomes aos bois Porque a gente Muitas vezes Se compra E se reproduz Este discurso Que a espécie humana É o mal da fita A espécie Nós estamos Nós Como se fosse Uma entidade coletiva Estamos destruindo A humanidade Está agredindo Mas não é a humanidade Não é a espécie humana É preciso dar os nomes A quem são realmente Os grandes fazedores Desta distribuição Isto é Não é o cidadão comum Seja ele Um habitante Da floresta amazónica Seja ele Um habitante Da savana africana Não é esse Que está agredindo A natureza Ele Quem está Quem é Quem é o grande Agente disso São interesses São interesses Industriais São projetos De economias Que realmente Foram construídas Nas costas Desse equilíbrio Que Desse equilíbrio Ecológico Que a gente Está a buscar Portanto Basicamente Seria isto Que eu queria Colocar na mesa Para que Quando se esteja A falar da natureza Haja um entendimento Sabemos todos Do que é que estamos A falar Então Isto era só uma coisa Para provocar Para a gente Poder Conversar melhor Ok Ailton Querido A nossa última Conversa Durou quase Duas horas Você lembra Não é? Então De tanta Satisfação Tanta alegria Que é Te ouvir falar E eu lancei Esse tema Até certo ponto Complexo Mas também Muito simples E nós Eu e minha E todo o Brasil E o mundo As pessoas Que estão ouvindo Queríamos ouvir Você falar um pouco Sobre o futuro Das almas E do planeta Que Que privilégio Maravilhoso Que presente Anticipado Esse nosso encontro Alguns desses Encontros Que celebram A literatura Que se lembra A poesia A vida Aconteceu Com Datas de aniversário Com Primaveras E com Possibilidades Do ano Então Eu estou me Inserindo Em um ambiente Com essa Poética De celebração É uma De enorme Satisfação Estar Com essa Pessoa Que Nos Convoca A pensar Em outros Termos Da natureza Outros Termos Da criação E pensar Num universo Tão maravilhoso Que pode Evocar um tempo Antes do mundo Existir Então Também A gente pode Conversar Sobre esse tempo De antes do mundo Existir Para ajudar A gente A conferir Também A ideia De natureza Essa natureza Separada Da cultura Mas também A ideia Da natureza Criação A natureza Como uma criação E a natureza Como uma criação Maravilhosa Que independente Da Tradição Cultural Todos os povos Sabem Que ela é transcendente Se ela não é uma mãe No sentido Do mito Da maternidade Como Um advento Pacificador Dessa Energia Ativa De recriação Do mundo Que é muito Representado Também Pela energia Masculina Transformadora No advento No mundo Criando No mundo Talvez seja Por isso Que muitas tradições Deus é masculino Essa Característica De muitos mitos De origem De muitas narrativas Sobre a criação De um mundo Seria muito Feliz Poder conversar Sobre A ideia De natureza Limitada A uma Visão Antropocêntrica A medida De todas as coisas São os homens Independente De eles terem sido Convocados A governar O mundo Ou não Mas eles Se põem No universo Central E separam Tudo Inclusive Concebem Uma ideia De natureza Como alguma coisa Externa Ao nosso corpo A pessoa A experiência Física A pessoa É desafiada Por essa Ideia De que nós Os homens Somos Especialmente Um do sal Na terra Os outros seres Todos Independente De quantos São sensíveis Eles não Têm O nosso Convencimento De entender Que somos Controdutores Dessa coisa Do mundo Nós Controduzimos O mundo Com os nossos Criadores Com os nossos Demônios Com os nossos Deuses Em várias Produções Nós estamos Todos eles Trabalhando Para manter Esses mundos Em funcionamento E no Campo da cultura Muito recente Não é Queridos amigos Muito recente Talvez nos últimos 200 anos Esta Insecuição do mundo Onde tem cultura E natureza Separados Influenciou Muitas relações A um pensamento Materialista Que Presita De um mundo Material Físico Uma plataforma De Experimentação De nós Os humanos Nós Os humanos Vamos atuar Sobre uma Plataforma Que é o mundo A terra O planeta Exatamente Normas Que nós damos Para mais ou menos Coisas parecidas De certo Que o mundo Não é a mesma coisa Que o planeta Tem muitos Dos nossos Colegas Que se envolveram Com O movimento Ecológico Ambientalista O movimento Que volta A pensar sobre Conservação Da natureza Eu Muito Tarde Depois de já Fazer muita Atividade Junto A nossas Famílias Nossos Territórios Nossas Aldeias Na floresta Em vários Ecosistemas No cerrado Na mata Atlântica Essa experiência Foi ampliando Uma visão Sobre Esse organismo Que sem Sem Justificação Erido Gaia Um organismo Inteligente Erido E atribuir A ele No caso Dos povos Andinos A expressão Pachamama Transcende Uma Mística Da narrativa Ocidental Cristã De criação Do mundo Com Deus Criando o mundo Separando O édo Depois Passando O humano Para fora Desse paraíso Ecológico Para ele viver Num mundo Prevado Então Essa narrativa Não é do povo Indígena Os povos Originares Têm Uma narrativa Sobre Uma cocriação Da vida O tempo inteiro Que são As histórias Que constituem Aquilo que Recorre Estrada Como mitos O trabalho Que ele Administrou Com As mitológicas E todas As interpretações Que ele Traz Dos mitos Dos heróis Que tornou Muito conhecido No ocidente A vasta Transição Narrativa Desses povos O livro Livre da terra Que tem Outra Ontologia Outra Ideia de criação De mundo Como se antes O mundo Não existisse Essa experiência Que atravessa A sua literatura De uma maneira Maravilhosa Que fala Que fala De mundos Que podem Coexistir Como se fosse Ao mesmo tempo Várias camadas De mundos Se sucedendo Podendo acontecer Ao mesmo tempo Ou simultaneamente É maravilhoso Porque nós podemos Visitar Exodios Ou eventos Da história Da humanidade Desde Jerusalém Até uma aldeia Remota Em algum continente Com os humanos Se debatendo Com a Separação Entre cultura E natureza Os espíritos Dos humanos Se perdendo Dos corpos humanos E uma natureza Também Em constante Mudança E em constante Transformação Interpretada Culturalmente Como guerras Conflitos Armados Terremotos E outros Pestes Agora nós estamos Diante de uma peste Bem Contemporânea Que é a Covid Que se espalhou Pelo planeta inteiro Para não deixar Nenhuma ilha Para os escritores Fazerem Congresso E Ficarem isolados Do mundo Por falta De internet E agora nós estamos Aqui Celebrando isso Numa telinha Exatamente Na internet É um grande prazer Virtualmente Mas cerimonialmente Receber Nesse Quase continente De língua portuguesa Que é o Brasil Um irmão De África Mas com língua portuguesa Que tem essa experiência Compartilhada Com nós Que somos Vários povos Aqui no Brasil De ter a língua portuguesa Como uma espécie De esperanto Uma língua Que atravessa Várias Colonialidades Vamos dizer assim E interpreta Essa colonialidade De uma maneira Potente Que não deixa Oculto A sua identidade E é isso Que é muito legal Nos povos Lusófanes Com as suas Variedades Dialetais Com as suas Gias Com as suas Várias Criações De linguagens Que é um É o paraíso Para quem gosta De contar histórias De ler histórias De compartilhar histórias E Viva Fliarachá Que está Se realizando É No desafio De não poder Nos De encontro Em salões E tomando café De Passeando Esse nosso Querido Afonso Borges Inventou De botar a gente No céu Carregado Por satélites Um grande abraço De verdade É um prazer De estar Compartilhando Uma visão Tão Transcendente Sobre Ecologia Meio ambiente E O que Nos Dá a oportunidade De compartilhar Com os nossos Amigos Que nos são Talvez Tão convocados Quanto nós dois Responder Questões Ligadas A mudança De clima A realidade Social Ecológica Que vários Territórios E comunidades Nossas Estão Vivendo Isso já é Tão Confundido Mas especialmente Esse ano Os povos indígenas Daqui do Brasil Têm passado Por uma experiência Dramática De enfrentar Uma pandemia No sentido Sanitário E de enfrentar Uma pandemia No sentido Da relação Dessas sociedades Com o Estado Brasileiro Que tem Determinado Uma política De discriminação De incitação Ao ódio De ameaças Diretas Com os nossos Corrutores Então a oportunidade De compartilhar Um encontro De Deus Com o irmão Da minha geração E convocar ele A dar visibilidade Para a luta Desses nossos Parentes Aqui na floresta Cerrado Na savana No sertão Então Bem-vindo Aos frontes Aquele abraço Querido Obrigado Ai Eu posso dizer Uma coisa Aposto Para saudar O Boa Então Digamos Não só Neste abraço Que estamos a dar Mas no abraço Daquilo Que são outras Linguagens Que não podem Que devem ser Tornadas claras Primeiro Eu acho Que é um É um grande prazer E eu não sei dizer isto Da maneira total Que eu queria dizer Mas há aqui Pontos Há aqui Semelhanças Que não são Simples coincidência Quer dizer Os povos De Moçambique E no nosso caso Temos esta Esta feliz Oportunidade histórica Dizer que eles Eles são todos Povos indígenas De Moçambique Também não houve A nível do pensamento Há uma irmandade Profunda Com aquilo Que eu Conheço E conheço Ainda pouco Mas dessa Conceção Que não Separa A cultura Sociedade E natureza E natureza É uma concepção Holística Integrada Nem sequer Há palavra Para dizer Para dizer Natureza Por exemplo Nós Para traduzirmos Para essas Línguas Africanas Originares De Moçambique O título Desta Desta nossa Conversa Que é Futuro Natureza E almas Não existe Palavra Para dizer Futuro Porque há Uma concepção Circular Não cronológica Do tempo O futuro Há palavra Para dizer Amanhã Mas não há palavra Para dizer Futuro Não há palavra Para dizer Natureza E almas É uma coisa Difícil de definir Porque aqui se diz Por exemplo Moia Moia Para dizer Alguma coisa Que não separa Tanto os vivos Dos mortos Que são as formas De conversar Os diálogos Estabelecidos Entre vivos E mortos Que estão Presentes Então Essa Esse é um lado O outro lado É esta coincidência Esta irmandade Provocada Por uma situação Em que Muitas vezes Se fala No Brasil Como um país De língua portuguesa Esquecendo-se Que há outras línguas Que estão Que estão vivas No Brasil O mesmo se passa Em Moçambique Isto é Suponho Moçambique Como um retrato Oficial Da língua portuguesa Mas há 25 línguas Pelo menos Que estão vivas Que são faladas Por comunidades Que são realmente Grandes No caso de Moçambique Elas são até Maioritárias E portanto Há Há tudo isso Que há Que me parece Importante E há Há presente Sem que a gente Classifique isso Como arte Há presente No pensamento Na linguagem Destes Moçambicanos Uma dimensão poética E eles sabem Da natureza Daquilo que estamos A falar agora E eles sabem Em que só Por via dessa dimensão Poética Metafórica Simbólica Aqueles podem Realmente Dar esse nome Que eu disse O nome aos bois Porque o pensamento Científico Que foi Realmente buscar Naquilo que era A filosofia Vamos chamar Ocidental Não é capaz De dizer Tudo isso Que a gente Quer dizer E que pensa Essas verdades São construídas Não na forma Estreita Daquilo que é Sugerido Que as criaturas Descrevemos A natureza Por causa De mecanismos Por causa Daquilo que são Que são Processos mecânicos Mas esses processos Não podem ser Reduzidos A descrição Mecânica Do mundo Há qualquer coisa Que fica por dizer Que são processos Que se realizam Ao nível Ao nível Da Das linguagens Das conversas Que os seres Fazem Só para terminar Este ponto Para eu não ser Para eu deixar O Ailton falar Por exemplo Eu conto muito Esta história Porque eu estava No Ministério da Saúde Trabalhando Na comissão Que apoia Que dá Que dá Conselho Ao governo Moçambicano Para agir Neste caso Da pandemia E apareceram Corandeiros Que vinham De vários Sítios De Moçambique E vinham Prestar A sua Digamos assim Oferecer-se Para serem De préstima Para trabalharem Nestas campanhas Da Covid-19 E eles disseram Olha Nós não conhecemos Essa doença Os nossos antepassados Não o reconhecem Não sabem Como agir Mas queremos Pedir-vos Quando vocês Conhecerem O idioma A língua Desse Vírus Digam-nos Porque nós Queremos conversar Com esse vírus E é nesse nível De apaziguar O vírus De conversar De fazer Reconhecer Uma relação De parentesco Com esse Que é visto Como um intruso Que deve ser Eliminado Que vamos Resolver O assunto Da doença A doença Não é Resolvida Por esta via Militarista Que há ali Um intruso E a gente Tem que liquidar E temos que O nosso corpo É uma fortaleza Não existe isso Existe uma ideia De que o corpo Não tem Essa fronteira Que se pensa Que é tão Estanque Com os outros Então era isso Era saudar E dizer Que eu me sinto Muito feliz De estar Nesta conversa Por exatamente Por todas Estas razões Gente Se vocês dois Me permitirem O benefício Do silêncio Eu só queria Que vocês dois Conversassem Entre si Não tem pergunta Dando frequência Ao raciocínio Do Ailton Ailton Agora a palavra É sua Maravilha Que festa Maravilhosa É Eluminar Eluminar Os sentidos De que são Aproximadamente Trezentas Línguas Nativas Que subsistem ainda Aqui dentro Do território Brasileiro É Uma Parcela Dos mais De novecentos Registros Linguísticos Que foram feitos Até o final Do século XIX Então Esse desaparecimento Das línguas maternas É preocupante Em qualquer lugar Do mundo É uma tendência Talvez a gente Converse sobre isso Quando pensamos Em literatura Escrita Nessa escrita Aqui no Brasil Aqui no Brasil Nós estamos Há cerca De duas décadas Ensaiando A Formação Talvez De uma Primeira geração De escritores Indígenas Com esse Propósito Com essa Intenção Bem Correspondente Aquele Correspondente Aquele Trípio De escritores Que Historicamente Constituíam Para Preparar Jovens Comunidades E tal Então Essa experiência Da literatura Ela está sendo Digamos Um programa Há cerca De 20 anos Nós temos Alguns Autores Os primeiros Autores A publicar No final Da década De 80 Como o Daniel André E o Carcaverá De Eucupé Foram Solitários Dois autores Durante Quase Dez Anjos Até Que eles Mesmo Começaram A promover Oficinas E provocar Outros Autores Inclusivos Inclusivos De tradição Oral A gravar Textos E produzir Literatura Digamos Então Existe Já há quase 20 anos Um coletivo Já de Duas gerações De pessoas Entre os mais De 60 Os anos De 20 Fazendo Uma literatura Que tem sido Percebida Como Uma literatura Indígena No Brasil Ela já é Bem plural E Ela me Implica Na ideia Sobre Diversidade Indística As As línguas Maternas Espalhadas Pelos Continentes E Essa Correspondente Erosão Desse Acerto De Línguas Há também Uma erosão Do ecossistema Onde esses Povos Vivam E é Diretamente Ligado A Força E a Vitalidade De uma língua Mativa De uma língua materna Quando ela está No seu Território Quando ela está No seu Tático Quando ela nomeia Coisas Que ela vê Toca Experimenta No seu cotidiano E que dá Uma dinâmica Muito Própria Para a Produção Cultural Do teu Coletivo Para as Experiências Implicadas Humanitariamente Criativas Integradoras Com isso Que seria O toro Que seria A natureza De uma maneira Tão Não Planejada Que pode Sugerir Que nós somos Parte da natureza Nós somos Natureza Integrada Em ciclos De Atuação De ação Tem hora Que a gente Já foi Terra Água As árvores Nós já passamos Por experiência De compartilhar O corpo Com outras Formas Que estão Agora Vivas Também E tudo isso É a vida E é a terra Essa compressão Holística Sistêmica De que tudo É a vida E que inclusive A nossa Forma Humana Estabilizada Ela faz a gente Ignorar Às vezes Nós estamos Nos ciclos Sendo A vida Da terra Terra Vida E movimento Nós somos A vida Da terra E não tem Nenhum problema Nisso A questão É que às vezes Nós queremos Estabilizar Uma ideia De corpo Identidade E conceitos Sobre nós Os humanos E isso Acaba Determinando A nossa Mentalidade E Eu tenho Observado Que na literatura Os jovens Autores Indígenas Principalmente Eles têm Provocado Uma crítica Muito direta A ideia De que o mundo Foi criado E concebido Como Uma máquina Pronta Para a gente Operar Vão trazer Narrativas Onde A própria Ideia Da criação Ela é Desestabilizada Porque ela não Tem um dia Não houve um evento Ele é E tem um Então é por isso Nós somos gente E somos Estrumes Da terra Somos agudos Somos terra Essa Implicação Em várias Perspectivas Que nós Podemos ser Ao mesmo tempo Essas pessoas Que nós Constituímos Na nossa Linguagem A gente está Provisando Esse mundo Que nós compartilhamos É isso mesmo Que você disse Com as linguagens E nós vamos Criando Mundo E habitando Mundo Distantes Mundo E a literatura Ela tem Se aparecido Para mim Agora mais Recentemente Como Uma Uma vasta Abertura Para outros Universos Que se Compararia A Abrir uma Imensa lista De Cosmovisões Onde você Pudesse Terceros De Cosmovisões De Povos Que já Pensaram A terra De tudo Contemuneira E que nós Estamos nessa Lista Lá longa De observar A terra Exato Nós somos Nós somos Heideiros De toda Vasta Memória De terra Que os nossos Irmãos Da África Da África Do planeta Experimentam Em rede É essa Ideia Que ainda Eu Preservo Da minha Convivência Com os anciãos E procuro Emprender Com eles Sobre esse Sentido Nós estamos Ao mesmo tempo Sendo terra E sendo Organismo Corpo Terra Capaz De refletir Pensar Não é por isso Que a gente se distingue Dos outros seres Não é aquela ideia De que nós Logo existam Não é isso Não é essa afirmação Nós somos Por um instante Pensamento E mentes Depois nós somos Barres Né Raízes Né 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 Sim Eu 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 acho Que aqui Aqui Coisas Que o Ayrton Falou Que eu Acho Que Não só tem Que concordar Como Reforçar Por exemplo Esta 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 Ideia Desta Erosão Que Digamos Que são Objetos Dos nossos Povos De um lado E do outro Erosão Cultural Erosão Total Digamos assim Mas muitas vezes Essa erosão Se dá de maneira Mais Mais paradoxal Porque Porque A ideia É que Em vez de Agradecer Se está a dar Um abraço Mas esse abraço É feito Exotizando o outro Quer dizer Colocando o outro No território Do exótico Então se diz Aceitamos Aquilo que os Povos indígenas Dizem Mas Os povos indígenas São colocados Numa condição De base Folclórica Isto é Eles Têm tradições Eles têm mitos Eles têm lendas Como se Os povos europeus Que vivem Do lado Da modernidade E Todos os Que vivem Do lado Da modernidade Não tivessem Também Os seus mitos As suas tradições As suas lendas O seu universo Da oralidade Por exemplo Uma coisa Que me Faz muita impressão É quando se fala Da oralidade Fala-se como se Ela fosse um domínio Dos povos Chamados primitivos Ou dos povos Que vivem Mais próximos Da natureza E na verdade A oralidade Faz parte de nós Ninguém vive Fora desse lugar É uma nação A que todos Partilhamos A oralidade É Digamos assim É isso que nos faz Ser humanos E esta ideia De que há uma hierarquia Entre a escrita E a oralidade E portanto Quem escreve Já não está Nesse outro território E o que eu quis fazer Desde o primeiro livro Que eu escrevi É transportar Essas vozes Que me ocupam E que me trazem As histórias dos outros Para o território Da escrita É desconstruir A escrita De maneira que ela Abra espaço Tenha janelas Tenha portas Para que esse mundo Seja penetrado Por outros mundos De quem Não chegou ainda A escrita Ou que O que prescinde Dela Então acho que Há aqui Essa era uma coisa Que eu queria dizer Outra coisa Que eu queria dizer É que Eu não vejo Às vezes Muitas vezes Me perguntam Como é que eu Compatibilizo O facto de ser Biólico Tanto o meu lado Virado para a ciência E o facto de ser escritor Eu não vejo Nenhuma incompatibilidade Nisto Nenhum colega meu Africano Que trabalha na biologia É até mais sério Como biólogo Do que eu Porque eu sou um biólogo Com muitas descrenças Com muitas inquietações Mas se eu disser este Meu colega Que eu hoje Acordei cansado Porque dormi Sendo uma árvore Ele não acha nada De estranho nisso Se eu disser Por exemplo Eu vou dizer aqui Um verso Que eu gosto muito Vou reproduzir E quero oferecer este verso Descobri isto Num poeta alemão Chamado Norman Mayer Eu não conhecia Ele tem um verso Pequenino Que eu vou Oferecer A Edith Que diz Uma pedra Ficou assustada Assim que me viu chegar E a pedra Pensou que escapava Fingindo Que estava morta Eu gosto muito disto Porque a ideia É que a pedra Está viva Mas quando vê Um ser humano Ela finge que está morta Para escapar Para se salvar Eu acho muito bonito isto E neste verso Diz esta ideia De que Por exemplo Para os biólogos Têm uma tentação enorme Tentar explicar a vida Como se a vida Se fosse explicável Toda ela Como se ela Coubesse num pacote Racional qualquer É importante Quer dizer Eu defendo a ciência Sobretudo no momento Em que a ciência Está sendo negada Por alguns dirigentes De países E a gente Que toma decisões E que nega O papel E o valor da ciência Mas é preciso dizer também Que há uma atitude Redutora Há uma tentação Redutora De quem olha Para a ciência Por exemplo Quando se fez O mapa do genoma humano Quis-se explicar Pensando que tudo estava ali Estava tudo escrito E portanto O que os géneros fazem Era transcrever Qualquer coisa Que era determinante Para aquilo que nós somos Ora Depois se percebeu E não era tão fácil Não é uma coisa Tão mecanicista Tão mecânica Isto é O que os géneros Têm lá assim Qualquer Têm instruções Que estão lá gravadas Mas essas instruções Entram em conversa Vamos falar outra vez Em conversa Em diálogo E criam situações Que são tão diversas De cada pessoa E em cada momento Cada pessoa para a pessoa Que isso é que faz Este jogo feliz De que há qualquer coisa De misterioso Há qualquer coisa De enigmático Que não pode ser capturado Pela ciência E a ciência Não fica a perder com isto Isto é A ciência é uma busca Por esse Por essa coisa Que não se percebe Por esse lado Que ainda é de bruma E de silêncio Isso é o que faz Com que A narrativa da ciência Se aproxime muito Dessa outra busca Que é levada Pelo lado Da poesia Da literatura Da cultura Era isso O que eu queria dizer Eu pretendo Continuar em silêncio Ailton Sua vez Ele está demitido Ailton Nós demitimos O avonço Está maravilhoso O pessoal aí O Ailton Só uma coisa importante Como o mundo todo Creio Está nos ouvindo Toda vez que a gente conversa Eu peço que você faça uma palavra Localizando a sua aldeia Eu fico um pouco irritado Você não Você Você é mais Digamos Mais compreensível Que eu Fale onde você está Para o pessoal Que está nos assistindo Eu não tenho aldeia Então eu não tenho aldeia Afonso O pessoal pensa que ele está Na floresta amazônica Ele tem que estar sempre dizendo Que está no cerrado Perto da amoresta Obrigado Afonso Eu sei que você está Na verdade Me induzindo A dizer Olha pessoal Estou falando com vocês Daqui da minha aldeia Aqui na região do Médio Rio Doce No estado de Minas Gerais Terra do Afonso Borges Eu ainda vou almoçar na sua casa Já te falei Qualquer dia eu apareço Agora Afonso Onde é que eu estou Vou almoçar aí Tranquilo Todo mundo sabe Que eu estou aqui Nesse território Que eu compartilho com você Amistosamente E estou muito feliz De a gente estar recebendo O nosso querido Mia Coto Aqui No que a gente poderia chamar De paisagem barroca O que você acha? Paisagem barroca Barroca e rococó E rococó Nós também somos rococó Não podemos esquecer disso Mas o Ailton As pedras aí Também se fingem de mortas Eu gostei do poema Bonito isso É maravilhoso É maravilhoso É Aproxima com facilidade O entendimento Do que nós tínhamos falado Um pouco mais antes Com mais extensão Que a poesia tem a capacidade De resumir tudo Nós estamos exatamente dizendo Que em um momento Nós somos terra Com capacidade de comunicar Linguagens E criamos mundos Nessa forma humana Nós humanos Falando, fazendo coisas Somos terra Daí a pouco nós somos pedra E pedra Que se faz de morta Quando tem gente por perto Então essa maravilha Nós vivemos ela aqui Daqui dessa redeia Onde nossas famílias São remanescentes De um contato Muito traumático Há cem anos atrás Nesse episódio Traumático De cem anos atrás Nós fomos confinados Foi a data Do nosso confinamento Se eu estivesse escrevendo Uma carta Daquelas antigas Para você Num caderno Daqueles que tem vinho Escolar Eu ia dizer Caro amigo Há cerca de cem anos Meus parentes antigos Foram capturados E encerrados Em uma reserva De quatro mil hectares Com uma Formação Rochosa Terreno Pedregoso Terreno muito árduo Um tipo de pedra A pedra É o nosso elemento Então nós tivemos Que aprender A tirar leite de pedra Então ao longo Desse período A gente passou A produzir Muitas Muitas coisas Dietas Receitas maravilhosas A partir do leite De pedra Você pode Deixar ele Ferventar É legal você Deixar ele Na noite Me sereno O leite de pedra Me sereno De madrugada Ele ganha Uma consistência Quando o outro dia Quando você vai finalmente Fazer aqueles Despeitinhos De leite de pedra Você já tem Um material Excepcional Para a sua Cozinha Então Esse território A gente tem que tirar Leite de pedra Para ficar dentro dele Mas Quem nos Confinou Achou pouco E disse Eles estão muito criativos Eles estão tirando Leite de pedra Botando no sereno E Fazendo Que putz Vamos complicar A vida deles Vamos jogar um pouco De Pimenta Nos olhos Deles Aí Jogaram Pimenta Nos olhos E Todo mundo Chorou Durante muito tempo Com pimenta Nos olhos E Quase que foram Extintos Chegaram a se Reduzir Por 63 Pessoas Qualquer um Ia dizer Acabou Mas eles Se desfizeram Em lágrimas Andaram pelo mundo Quebraram Cabeça Foram Percebidos Mas insistiam Como abelhas Ofendidas A tentar Voltar Para o mesmo Restaurar A mesma Comeia O mesmo Ponto da Comeia E toda vez Que voltavam Eram incendiados Atacados Mas continuaram Com aquela Obsessão De tirar Leite de pedra Até que Finalmente Eles começaram A fazer Também O Iogurte Que é quando Você deixa O leite de pedra Azedar Até ele Formar Uma consistência Suficiente Para competir Com a lama Ele tem Que ter Consistência Para competir Com a lama Que é a lama Que vem De uma outra Atividade Que diz respeito A pedra Só que A borda A pedra Do lado Errado Eles querem Acabar Com a pedra Mesmo Que ela seja Uma montanha De pedra Como atestou O nosso Perito Carlos Brumont De Andrade Eles são Capazes De ir lá No fundo E virar O pico Do Cauê Invertido Aquele lugar Que antes Tinha Uma montanha Agora Tem uma Cratera É como Se fosse Um vez De um foguete Subir Para os Passos E inventasse De furar A terra É de uma Verdadeira Atrapalhada É como Se a gente Estivesse Num Um evento De criação Do mundo Só que Acionando Os mecanismos Errados Nós estamos Lá Criando o mundo Só que A gente Começa A apertar O botão Errado Acontece Um monte De confusão É esse Mundo Ele não está Pronto Não está Esse mundo Quebrado É o que A gente Tem agora Então a gente Tem que Mexer com ele Até Ele ganhar Alguma Configuração Em que A gente Como crianças Também Podemos Consensualmente Pegar Agora é uma bola Joga pra lá Joga pra cá Aí com essa Experiência De circular A bola A gente Pode Criar um Ambiente Mais Compreensível De que A terra Eventualmente Pode ser percebida Como plana Por alguém Mas nem por isso Ela deixa de ser redonda Eu gosto Dessa ironia Da terra Da existência De que a terra É redonda E é muito bonito É muito bonito O que você disse É muito bonito E é muito sério Mia Nesse aspecto Diz Nesse aspecto E considerando As Centenas De línguas Que estão Nessa conversa Nós estamos falando Quantas línguas Indígenas Tem no Brasil Hoje Existem faladas No Brasil Ailton Com registro Gráfico 180 180 línguas É Porque não são todas Gráficas Não são todas Essas línguas Que tem gramática Algumas delas Além de ser oralidade São oralidade Sem registro Escrito A literatura Assim como Nós a conhecemos É uma coisa Recente Da humanidade Não deve ter Mais de 5 6 mil anos Digamos assim A literatura É uma conquista Da oralidade O Mia Aí na África A gente fala Muito Da questão Da conquista Da lusofonia Que é um termo Que eu aprendi Com você Que deve ser Usado Com muito cuidado Como é que Essas línguas Transigem Essa questão Da Da ideologia Da questão Da destruição Que conseguem Simpor Nós em Moçambique Temos talvez Nós nem sabemos Quantas línguas Temos Mas estamos Digamos assim Pensamos que temos Umas 30 línguas De origem africana De origem bando Não é Essas línguas Elas Digamos São Faladas De maneira Como eu já Como eu já disse De maneira Dominante Isto é As pessoas Na rua Falam Essas línguas Depois da independência Depois de 1975 Há 42 43 anos Atrás Os mesmos Conquistadores Da liberdade Aqueles que libertaram O país Da dominação Colonial Fizeram uma coisa Estranhíssima Porque proibiram O uso Dessas línguas E era Só permitido Que falasse O português Nesta ideia Um pouco Ingênua De que isso Ia conferir Unidade nacional Ao país Falando-se Uma única língua Mas é evidente Que isso Não se pode Impor isso À vida Quer dizer Essa regra Não pode ser imposta E essas línguas Felizmente resistiram E hoje Elas convivem Bem com o português Eu acho Que não existe A ideia De que é preciso Que é preciso Não usar o português Para que Sejamos Mais africanos E hoje A maioria Das pessoas Nas cidades Falam Tem o português Com uma língua materna Mas falam Uma outra Língua E há Um resgate Dessas línguas indígenas Começando-se agora Nas escolas primárias A ensinar Essas línguas maternas De maneira Que elas Não causam O risco De se perderem Agora Eu acho Que não é só Uma questão linguística Porque a língua É uma parte Quer dizer O idioma É uma parte Eu acho Que é preciso Respeitar isso De maneira integrada Que essa língua Existia No quadro De um certo Pensamento De uma certa Cosmogonia De uma visão Do mundo E isso é importante Que a gente Resgate A língua Junto com a história Junto com Tudo que vem Que vem Do lado Da cultura Esse resgate Tem que ser Um resgate Holístico Esse mundo Todo Tem que ser Recriado Você também Não atua Como Ambientalista Se ficar Por salvar As espécies Se você Não salva Todo o conjunto Do habitat Do ecossistema De toda essa Dinâmica Que muitas vezes É desconhecida Essa luta Não é profícua Ailton Também nesse sentido Existe aqui Nesse conjunto De línguas Indígenas Um desejo De unificação Aqui no Brasil Ou há Livros Ou trabalhos Para desenvolvê-las Em separado Nossa E as línguas E as línguas Que eram chamadas De dialetos Locais Tudo Numa verdadeira Fantástica Criação Como se você Tivesse desenhando Uma tela Tudo imprevisível Tudo imprevisto Não tem nada Confinado Nesse termo Essas linguagens São todas inventivas Criativas O tempo inteiro E não tem um acordo Não tem um acordo Ah, agora Vamos fazer uma coisa Com nossas línguas Rebeldes Não Elas têm Uma potência Tão fantástica Que elas constituem Organismos É maravilhoso isso Às vezes A gente pensa Que vai salvar Uma língua Assim como Ninguém salva Um planeta Ninguém salva A língua A língua Tem seus próprios Mistérios Ela desaparece E aparece Quando ela Acha Tem ecologia Para ela Energia E A ideia Das línguas Como organismos Ativos Capazes De concorrer Como Uma diversidade Da vida Concorre Nós vamos entender Que as grandes Línguas Faladas No mundo inteiro O inglês Dos idiomas Dos oito Digamos assim Que vivem no planeta E mais recentemente O mandarim Também Se tornando Uma língua Extensiva Muito mais Além do seu Universo Como foi dito aqui Cosmológico Cosmogonia É uma língua Que já atravessa O inglês Já atravessa Em geral Então Essas línguas Línguas Quando a gente Tem fricção Com os modos De vida De vários Grutos Humanos O pau Quebra E saem Outras línguas Do meio O universo Me parece Que foi assim Que as línguas Foram criadas Essa fricção Os parentes Humanos Têm uma história Sobre a dispersão Das línguas Que quase Se confunde Com a história Catora de Babel Se você não Prestar atenção Você acha Que eles estão Contando Uma outra versão De Babel Mas não tem nada A ver Não é Babel Quando o humano O ente O temido Que instaurou A ordem Pós-rita Dos seres humanos Instaurou Esse mundo Ele instaurou Camadas de mundo E a primeira Camada de mundo Que ele Que ele deu Para os seus Criaturas As criaturas Estavam experimentando Assim como o Criador Aquelas Várias Camadas De mundos Que eles podiam Estabilizar Eles Estabilizaram Uma camada De mundo E ficaram Habitando A primeira Camada De mundo Seria O céu Que caiu Depois Mais tarde Quando se instituiu Uma outra Ordem Cósmica E eles foram Habitar Essa outra Camada Atualmente Eles dizem Que nós Temos Eminentes Na terceira Criada De céu Em cima Da nossa Cabeça Só que agora Não tem Outra Acabou Então Essa ideia Que os Chiamãs Estão Dizendo Que precisa Segurar O céu Que vão Espeitar Na nossa Cabeça É uma ideia Que está Criando A maior Tensão Aqui A gente Está Tens Esse Negócio Vai cair Aí vem o painel Do clima E diz que Realmente Está Fritando Tudo Aí as Meninas Na Europa Para de ir Na escola E dizem Que tem Que parar Mesmo Então Existe Uma espécie De incômodo Social Sobre o Fato De a gente Estar Vivendo Um mundo Com Despenhamento Em um estado Despencante De ser As pessoas Não estão Com certeza De nada Sobre nada Então Eles ficam Muito adormiados E ficam Perguntando Para a gente Se o mundo Vai acabar Hoje Ou amanhã Ô Ailton Depois que Você me falou Da importância Do sonho Depois eu tenho Que falar Uma hora Conversando com você Sobre isso O outro Ô Mia A gente fez Uma outra Conversa Eu O Ailton E o Eugênio But No qual O Ailton Deu uma verdadeira Aula Da importância Do sonho Então a minha pergunta É para os dois Mas primeiro O Ailton Pelo amor de Deus No sentido De Para a gente Terminar Essa conversa Aqui um pouco Esperançosa A gente está Precisando de esperança O que Vocês aí Na aldeia Estão sonhando Pelo amor de Deus É para o Ailton Primeiro 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 Para o Ailton Depois Depois eu quero saber O que vocês estão sonhando Aí na África Ailton O que vocês estão sonhando Aí na aldeia Eu entendi A sua cantada Para a gente Trazer uma mensagem Assim De ficante De deixar o mundo Cheio de esperança Tem que ver Com o Papai Noel Eu entendi A sua piadinha Eu estou querendo De observar mesmo Eu acho que a gente Deveria ter Como motivo De contentamento A gente está Conseguindo Realizar A Feira Literária De Araxá No contexto Desse país Vivendo uma pandemia E vivendo Uma espécie De eclipse Cultural Então dentro Desse ambiente De censura Cultural Fazer A Feira Literária De Araxá É acender Uma luz Entendeu? Um farol Animando Animando Animadas Escolas A pensar A literatura Como um exercício Político A abordar A literatura Como um exercício Político Que tenha A potência De fazer Uma resistência Pacífica A negatividade É o negatismo Que está instalado No cenário político Nos debates Públicos Muito negacionismo É impressionante Tem hora Que a gente escuta As pessoas Falando assim No transporte público Ou num espaço Mais Onde as pessoas São Expostas A contar Uma história E alguém escutar E você ouve Uma história Assim Eu pensei Que eu estava lendo Um novo livro Do Mia Couto Cujo título Era O Messias Veio do Oriente E aí Uma narrativa Fantástica Em que Um pastor Evangélico Teve uma visão Aqui no Brasil Ele teve Um êxtase Religioso Isso E viu O Messias Descendo na terra E ele era o anticristo E ele era Dos países Aquela coleção De Emirados Ele era De um dos Emirados Então Numa linguagem Muito profética Continua Uma descrição Sugerindo Desse lugar Do planeta Virar um Messias Que é o anticristo Para quebrar o pau Instaurar Uma espécie De guerra geral E Isso é uma profecia Que um pastor Fundamentalista Evangélico Teria recebido Esses dias Por aí E alguém Falou isso Perto de mim E eu fiquei arrepiado Porque eu pensei Isso está parecendo Uma ficção Um conto Um romance Que mistura Mística religiosa História religiosa Essas coisas todas E também surto Porque às vezes É um surto Nós às vezes Estamos prestando Muita atenção Em um possível vírus Que seria Esse pobre covid Observando Observando Scaneando A vida do covid Enquanto isso Outros vírus Andam por aí Engraçando Fazendo Uma história Entendeu Reventando o mundo Isso é um vírus Um vírus Diz Ah Vai ter um messias Que virá de um lugar No mundo Que é o X Nós implementamos A gente A gente Conta Uma espécie De Cisânia Para saber De onde é Que está vindo O nosso próximo Dano Então esse tipo De mentalidade Ele está se espalhando Por aí Como se fosse Um Uma Um pandemônio Já que Precisa fazer rima Se a gente Se a gente tem Uma pandemia O próximo evento Que a gente Se tem Podia ser um pandemônio Às vezes ele Acontecer no plano físico Ele acontece no plano físico Se é um pandemônio Eu fico brincando Eu achei muito curioso A primeira tradução Do pandemônio Já que nós fomos Convidados a falar A tradução do pandemônio Foi exatamente Uma profecia Sobre o fim de Mas noções Mesmo Que a gente está tendo Não tem esse negócio De fim de mundo Não Inclusive porque tem Uma clara Distinção entre o mundo E o planeta Terra Esse planeta Maravilhoso Nunca vai acabar Viu gente Nós não temos Tanta capacidade De predar Sem a ponte De acabar com ele não Ele Espaça a gente Nós somos parte Do organismo da Terra E o organismo da Terra Ele tem Mecanismos De auto-regeneração E capacidade De seleção Ele Espaça a gente Se a gente não Fizer o nosso Para-casa Aliás Os nossos parentes Dinossauro Foram mais cedo Que a gente Porque eles tinham Uma pegada Muito pesada E agora nós estamos Criando uma pegada Os biólogos Os antropólogos Principalmente Mas os biólogos Também De antropoceno É quando A ação do humano Incide Tanto sobre a Terra Sobre o organismo da Terra Que causa alteração E uma alteração Mais visível Agora É a da temperatura Da Terra A Terra Quando mais quente E isso reflete Em todos os ecossistemas Seca tudo O lugar que era floresta Pode virar um deserto Pode virar um pântano Já que está Uma moda Botar fogo No Pantanal Não precisa Fazer muita coisa Para que a Amazônia Vire uma espécie De Pantanal Estragado Se o clima Do planeta Subir Um ponto e meio Um pontinho e meio Se o clima Global Fizer isso Nós vamos estar Cerco de dois e meio De calor No planeta Sem parar Sem refrescar E vão Porrar o planeta É impossível Que ambientalistas Farem de literatura Sem fazer um apelo Dramático Sobre como os humanos Estão estragando A vida na Terra E o Mia Tinha dito Que a gente não Talvez não fosse Estábio Ficar dizendo Que o humano É esse Essa máquina Predatória Que o humano Tinha alguma coisa De conta O Papa Francisco Tem insistido Muito nisso Resgatar O que ainda tem De esperança Nesse Homo sapiens Antes dele Perder o último Prédito Digamos assim E Essa mensagem Do Papa Francisco Ela encontrou Uma ferida ampla Em vários lugares Do mundo Porque ele está Dizendo O que o Galerão Não diz Ele está dizendo Que o Mandela Já dizia Ele está dizendo Que o Mahatma Grande Já Dizendo Que Nós podemos Ser melhor Do que nós somos Mas essa mudança Tem que começar Dentro de cada um E ainda tem muita gente Achando que nós vamos Mudar o mundo Maravilhoso Muito obrigado Eu queria agora Pedir ao Mia Que falasse E fizesse o encerramento Muito obrigado Ok Bom A pergunta Foi feita Era O que é que nós Sonhamos aqui Nesta Outra aldeia Eu não É a África Mas quer dizer Eu não quero falar Como a gente sabe A África é uma coisa Muito vasta E mesmo Moçambique É tão vasta Talvez eu possa Falar Do meu sonho E Da esperança Que Que eu tenho Que mantenho vivo Porque primeiro Eu acho que agora A esperança já não pode Nascer num lugar De espera Mas nós não podemos Simplesmente ter expectativa É preciso brigar É preciso entrar na luta E nessa E essa esperança Portanto é resultado Não de um De um De um De uma qualquer De uma qualquer Aposta de espera Mas por aquilo que a gente Tem como empenho na ação E aqui Eu vejo um certo paralelo Entre a situação Que se vê em Moçambique Que se vive em Moçambique E no Brasil Nós temos em Moçambique Um sonho grande A nossa grande Expectativa É que termina a guerra Nós estamos terminando A guerra Uma guerra Que se prolonga E que teve vários fins Portanto Por isso é que nós Quando houve um inquérito Que se fez aqui Sobre a ideia Que esta pandemia Seria o fim do mundo Eu vi uma resposta Muito interessante E essa pessoa dizia Nós já tivemos vários fins Do mundo Aliás O mundo termina Todos os dias Terminou No genocídio Terminou O nosso mundo Terminou na escravatura Quando foi a escravatura A colonização Depois das guerras Que se vieram A seguir A independência Portanto O que aconteceu E é isso que há Um certo paralelo É que a sementeira Do ódio Que foi feita Em Moçambique Durante tempo Anos Décadas Se olhou o outro Se aprendeu a olhar o outro O que era diferente Com uma certa desconfiança E depois esse desconhecimento Fez nascer E fez sedimentar o ódio Esse é um momento Que eu acho Que vivemos E que quando Nos queremos libertar Disso A nossa experiência Em Moçambique É que isso gerou Uma guerra Uma guerra civil E que quando Quisemos libertar Dessa guerra Essa cementéria Tinha sido tão Intensa Tinha-se implantado Tão secretamente Dentro de cada um de nós Que agora nós Estamos a pagar Com estas sucessivas Ondas de violência Que o Brasil também tem Portanto o sonho E a esperança Minha seria Poder revisitar O Brasil Que eu já conheci Um Brasil sem medo Um Brasil sem ódio Um Brasil em que Não há essa aposta Da criação De fronteiras Entre 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 Projetos políticos E houve essa possibilidade De De abrir uma nova página No Brasil Em que O Brasil se reencontra E E tem o desejo Comum Os brasileiros se unem Nesse desejo comum Que também é o desejo Nosso Moçambicano De Mudar o mundo Porque a certa altura Nós perdemos o desejo De mudar Não só a ideia Mas o desejo De mudar o mundo O que implica Também mudarmos E aceitar Que é preciso Que é preciso falar Com os outros Por mais diferentes Que eles sejam O que se fez em Moçambique Profundamente errado É que não se falavam Com os outros Porque eles eram inimigos Porque tudo que eles pensavam Estava errado A partir Porque não se confirmava No discurso do outro Aquilo que para nós Era uma certeza E isso é uma coisa Que o sonho Pode ser No passado É Eu brinco Que a gente precisa De uma pandemia Da alteridade Pandemia da alteridade É isso mesmo Muito obrigado Ailton Obrigado 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 Sintam-se Abraçados A gente vai Continuar Esta conversa Ailton Aí no Brasil Ou você vem aqui A Moçambique Combinado Maravilha 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 E nós ainda vamos Nos divertir Com essa frase Que fizemos agora Vamos nos encontrar Em breve Muito obrigado Muito obrigado Um abraço A todos A todas Obrigado Obrigado Obrigado